Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, tamo aqui com o Ramon e o... Renan Renan Ramon é o da CB1000 E aí, como é que tá o escape? Os vizinhos tá adorando Ai, caralho E aí ele voltou aí pra colocar os manetes e tamo colocando uns ledzinhos, né, na placa traseira Eu já volto aí Se nós não cair, né, esse Lula abração aí O cara é uma abração, né O bagulho do cara não freia Aqui nós não andamos de rodete, nós andamos de seguida Onde ele é total Puta, cê tá filmando, Matulula? Tá filmando Puta, que caralho, hein, velho Falou, moleque, eu já volto aí Vai devagar, hein, Matulula Puta merda, mano Sobe o caminho, eu vou ter que ensinar Tá isso aí, salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada Batada e batada Tamo aqui com o Matulula inconsequente Delinquente, juvenil Milpe Tamo indo lá buscar a Hornet Do Anderson Hornet do Anderson Cacau, Matulula Tamo indo lá buscar a Hornet do Anderson Daquela Hornet do Robo mesmo Que entortou as rodinhas Nós levamos lá pra Pra arrumar as rodas Lá no Toninho TT Rodas Esse é o caminho Se alguém quiser Prestar atenção aí Para levar sua moto lá Seu Toninho faz um serviço de primeira em rodas lá Consertou as duas rodas lá do Anderson Recuperou a faixinha que tinha na roda Fez pintura Vai gastar 500 e poucos reais É fogo Tipo de moto, infelizmente, tem esse tipo de problema, né As coisas são realmente pouquinho caras Mas é aquilo, né, meus Pra andar de Hornetão, de XJ Tem que estar preparado Se é motão, o cara já tinha deixado de entrar, né, Matulula Mas estamos de CG Os caras não deixam, mano Lógico Cuidado, Matulula Olha pra frente, caralho Calma aí, tiazinha Tá vendo que é o Matulula, porra Puta, mas vai gastar pedaleira, hein, Matulula Cê é louco Ai, caralho Motor Tá com Deus É É É pra ir namorar o cacete E aí os caras ficam tirando o maior barato Será que nós tomamos o pau da fã Pau da fã Agora o pau da fã Então, outra problema E cai foi o vídeo que nós gravamos agora de manhã Eu e o Jão Cai do cliente dele e do amigo dele, rapaz Então, vocês dão um tempo aí, certo? É E ninguém esculachou o carro do cara Existe uma grande diferença Entre você andar no limite Né Pra Para O qual A máquina foi projetada E outra coisa é você esculachar o bagulho É Ali ninguém fez nada Só aceleramos no limite do carro Qual que é o problema? É Não dá pra entender Tem uns caras que É a vontade, né, de estar ali na M6 É lógico que é Pode ter certeza Ai, caralho E aí, Matulula Porra Não, não tem pro link aqui não, tijão Ah, então vai devagar, cacete Certo, então desculpa aí vocês que não gostaram da brincadeira aí Mas o cara é amigo do Jão, rapaz Ele fez aquilo com a permissão do cara E ratificando Ninguém esculachou nada Simplesmente andou no limite do que o carro faz O carro foi projetado pra expandar daquele jeito Então Desculpem aí, né Os que gostariam de ter essa oportunidade Eu tive e aproveitei Fui lá e andei Certo? E todas que eu tiver Eu vou aproveitar É isso aí Sem criar polêmica Sem debate Sem nada Vamos ficar de boa aí no negócio Moto Lula Problema E aí, Matulula, Matulula Ai Deus do céu Ai Deus do céu Ai Deus do céu Tô cansado Tô cansado Tô cansado Tô cansado Tô cansado Mãe Mas ele ainda fala que né Fica passeando de Ronetão Passeando ninguém Mas ninguém Passeando de CG Ave Maria, vai Passeando de CG 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 E aí Como aí, vai reto Fica calmo Ai, como eu quero a moto grande, tio Calma aí, Motorula, vai dar certo. Direita, Motorula. Esquerda. Esquerda, Motorula. Você não me escuta, né, tio? Quer fazer o caminho que você acha que é? A direita, Motorula. Então é isso aí, gatinhas, rapaziada. Motorula, muito obrigado pela carona. Estamos chegando aqui no TT Rodas. Vamos pegar a hornet do Anderson, que já está prontas. E voltaremos para a oficina, beleza? Obrigado, obrigado. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.